E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é a tua NPM trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, vamos atualizar vocês aqui sobre o jogo. Eu tive que trocar de personagem, ou seja, tive que começar o novo mundo. Por quê? Porque a minha outra personagem, a irmã dela, ficava, aquela fantasma no caso, ficava matando o Small Bird, sabe? Isso era um pouco chato, porque cada vez que ela matava o Small Bird... Cara, por que tem que passar moto na rua quando eu tô gravando? Eu não entendo isso, cara. Parece que eles querem atrapalhar a gravação. Enfim, o fantasma ficava matando o bichinho. E eu também... tem um pisque de luz estranho que eu fiquei com medo, mas enfim. Eu também precisava de carvão pra fazer a panela que vocês falaram lá nos comentários. E então eu tive que trocar de personagem pra queimar, tacar fogo na floresta com essa daqui. Enfim, o que a gente vai fazer depois. Vamos tirar o Tall Bird aqui do fogo, de perto do fogo. Então, como eu disse, eu tive que reiniciar, mas o mapa tá o mesmo. As coisas estão só um pouquinho diferentes aqui. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Legal, né? Começa a nevar, é tão divertido. E daí você anda e a neve meio que vai pra um lado ou pro outro. Enfim, eu vou tirar isso daqui, por que de frio eu não gosto de frio e nem de calor. Mas enfim. As coisas estão um pouco diferentes aqui. E o que a gente tem que fazer, basicamente, é conseguir alguns recursos. A gente precisa de madeira. Madeira é muito bom a gente ter. Porque aí a gente só tem sete. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer a panela. Só falta o carvão mesmo. A noite a gente taca fogo nisso tudo aqui. Bom, galera, acho que eu já peguei bastante aqui. Já vou plantar de novo essas árvores. Elas vão ser queimadas depois, mas isso não vem ao caso. Seguinte, galera. Eu tô com duas tochas aqui. E... Ah, é, com essa personagem a gente pode sair na noite. Eu tinha me esquecido, mas enfim. Vamos naquela colmeia ali. Por que eu quero pegar isso daqui, que é ferrão. E eu acho que isso cai de abelha. Aí dá pra gente fazer o sleep dart e matar qualquer coisa que a gente queira matar. Porque, bom. Enfim. Eu sei que tem que matar esse bicho rápido, por que vai vir gente da colmeia pra... E aí, caiu o Stinger. Beleza. Beleza. De primeira. Cara, a gente é muito pró, meu Deus do céu. Será que eu consigo matar elas? Uma já foi. Vai. Hahaha. Maldita. Tá morta. Legal. Era pra ter comido. Enfim, deixa. Vamos pegar aqui. Vamos pegar mais aqui. E come. Aí, beleza. Galera, eu queria aproveitar pra agradecer as dicas que vocês me deram aí. Várias dicas bem úteis. Uma dessas eu vou mostrar pra vocês agora. Que é colocar esse pássaro aqui. E segundo o que me disseram, ele vai... Ele, se você ficar dando semente pra ele por um tempo, ele vai te dar frutos ou algo assim de volta. E também é semente. Enfim, é uma fonte de comida. Então... É, se é que eu entendi muito bem, né? Mas enfim. Então, vamos deixar ele aqui. Vou pegar aqui a pena do pássaro. Ah, eu tenho mesmo. Eu quase pensei que eu não tivesse. Mas enfim. E... Dardo de sono. Porque a gente é muito mal. Será que não dá pra fazer outro? Dá. É, porque... Porque sim. Porque sim sempre é uma boa resposta. E... Enfim. A gente pode usar, por exemplo, quando aquela árvore maldita vier atrás da gente. Sim. É bem útil. Perceberam agora que é bem útil? Ah! É de noite. Tenho que acender fogo. Ah! Não me toquei. Sou muito burra. Meu Deus. Pronto. E... Bom, galera. Eu vou me afastar agora. Vou deixar o ovo aqui e tudo mais. Vou me afastar agora desse lugar. Eu vou ir pra essa floresta mais ou menos aqui. E vou tacar fogo em tudo. É basicamente isso que eu vou fazer. Vamos aqui pra tocha, por enquanto. Até chegar onde a gente quer. E ainda não tá escuro o suficiente. Enquanto isso, vamos coletar algumas coisas aqui. Porque é sempre útil. O pântano aqui. Pior, será que a gente consegue tacar fogo no pântano? Seria útil. Seria legal. Matar uns tentáculos pra variar. E beleza. Vai ficar da noite. Agora ela vai tacar fogo. É basicamente isso. Vamos ficar bem pertinho da árvore já. Vamos deixar isso equipado por questões de segurança. Mais do que óbvias. E vamos lá. Beleza. Vamos ver se pega fogo. E aí, agora vamos sair daqui. Será que o búfalo vai morrer? Vamos ver. Porque ela não leva dano por causa de fogo, né? Então. Ia ser legal se tacasse fogo no búfalo. Ah, sem graça. Seu bando de sem graça. Bom, galera. Agora é só esperar que o fogo acabe. Então, de manhã eu volto. É, galera. Voltei. O fogo acabou. Eu já peguei carvão. Agora a gente vai lá no pântano pra pegar um pouco de cut reeds. Que até então eu não achei... Não tenho certeza de qual seria a tradução de reeds. Ou sei lá como é que se pronuncia aquilo. A gente tem que ver. Se não tiver nesse pântano, a gente vai ter que ir no outro. Olha só o tentáculo matou um bicho aqui. Será que dá tempo da gente pegar as coisas e sair de perto? Nem tem espaço pra gente pegar as coisas. Não, pera. Tem sim. Quer dizer, não tem, mas vai ter. Não tem, mas vai ter. Ou talvez não vá ter. Enfim. Ah, vai. Come mais um. Não faz mal, não. Você vai conseguir muita coisa em troca disso. Continua comendo. Continua comendo. Se o tentáculo aparecer, você corre. Se o tentáculo aparecer, eu corro pra caramba. E é isso aí. Pegamos tudo. Não apareceu o tentáculo. Tem um porco perdido ali no meio. Eu não vou dar carne pra ele. Porque vocês me falaram que eles viram aqueles lobisomens. E se comerem carne desse jeito. Então eu não vou dar carne pra eles por uma questão de segurança. Ah, não me acostumei a virar o mapa assim ainda. Bom galera, acho que a gente vai no outro pântano então. Mas um dia que é outro pântano que eu já esqueci. Puta que pariu. É lá em cima. A gente não vai no outro pântano. A gente não vai no outro pântano. Quer dizer, a gente não. Eu vou e eu já volto. E é, eu já volto. Calma. Fica aí. Não sai daí. Calma. Eu já volto. Tá? O dia voltou e eu cheguei aqui no pântano finalmente. Tentáculo ali. Vamos passar longe. Aqui passar longe também. Ah, meu Deus. Tá cheio de tentáculos nesse pântano. E eu nem sei se aqui tem as cut reeds que eu preciso. Eu realmente espero que tenha. Porque eu não sei outro pântano. Eu vou dar uma procurada aqui. Achei um aqui. Vou pegar logo e sair fora daqui. Mais um aqui. Pega. Beleza. E acho que tem bastante aqui até. É, tem bastante. Vamos pegar tudo. Porque pode ser bem útil. Tem um tentáculo ali pertinho. A gente vai passar longe dele. Galera, eu vou dar um fora daqui porque eu acabei de escutar um barulho diferente do que... Enfim, diferente dos barulhos que eu já tinha escutado nesse jogo. Eu não sei se os barulhos fazem esse tentáculo diferente que eu escutei agora há pouco. Eu acho que não. Mas eu certamente não quero ficar aqui pra descobrir. Então, vamos só seguir o caminho que ele vai nos tirar daqui. Ó, escutaram? Enfim, eu não sei se vocês escutaram. Eu acho que sim. Mas enfim, eu não quero ficar aqui pra descobrir o que que é. E vamos dar um fora. Já ficou noite. Acabamos de chegar em casa. E, bom... Eu... Tava me esquecendo já, mas eu tenho umas coisas pra agradecer pra vocês. Além das várias dicas que vocês têm me dado, o último vídeo de Don't Starve chegou a incríveis mil e tantas visualizações. Então, passou de mil visualizações. O que é bem legal, galera. É muito raro isso acontecer nos meus vídeos, tipo, do nada o vídeo ficar com muitas visualizações. E eu queria agradecer a vocês por isso, porque isso é muito importante pra mim, de verdade. Vocês não têm ideia. É mesmo muito importante. Mas era só isso daqui que eu queria agradecer. Vamos fazer aqui a panela, então. Deixar ela aqui perto das outras máquinas, já. Cadê o Sleep Dart? Vamos procurar. Ele deve estar aqui. É Fire Dart. Beleza. A gente já tem coisas pra lutar contra animais maus. Quando eu tava passando lá por perto das aranhas, eu peguei esse Houndstooth, que é dente do Hound, que é um daqueles bichos maus que tentou nos matar em outros episódios. E que conseguiu me matar em um episódio, aliás. Mas, enfim. Tava lá perto das aranhas. Provavelmente eles foram lá e mexeram com as aranhas. E elas mataram ele. Então, a gente cozinha aqui. É isso? Como é que eu... Eu tenho que colocar alguma coisa pra fazer fogo? É isso? Deve ter que encher todos esses espaços. Será? Ah, é pra... Tá, saquei. Tem que encher os espaços, então. Vou colocar uma carne disso aqui também. E outra semente. Vejamos o que vai sair daqui de dentro. Será que demora? Isso vai demorar um pouco. Beleza. Então, vamos esperar aqui, né? Deixar o... Nosso amiguinho aqui. E vamos esperar. Galera, saquei só o que eu achei que a gente pode... Que a gente realmente pode fazer. Deixa eu pegar aqui o... O Houndstooth. Já vai ficar dia. Não vale a pena. Pra você pegar a tocha rapidinho aqui. Acho que nem vai precisar. É, enfim. Seca só. A gente pode fazer isso daqui. Deixa eu fazer... Uma corda aqui. E a gente pode fazer aquilo dali. Cadê? Tooth Trap. Ela aparece e mata o que tiver perto dela. Que pisar nela. Onde é que a gente pode colocar isso? Não sei. Enfim, eu vou deixar em qualquer lugar aqui. Quem sabe a gente dá sorte de matar alguma coisa. E vamos deixar ela aqui. E se lembrar de não pisar em cima dela. Porque provavelmente não vai ser legal. E... Tá pronto! Que que é isso? É Myth Steel. Não sei. Eu vou deixar aqui dentro. Porque eu não sei o que que é. Será que a gente pode cozinhar passarinhos? A gente vai cozinhar um passarinho. Um peixe. Eu gostaria de fazer isso. É legal. E uma pipoca. Vamos ver. Passarinho. Não dá pra cozinhar passarinho. Tudo bem, então. É a vida. Colocar aqui peixe. Peixe. E pipoca. E vamos esperar pra ver o que vai sair dessa mistureba aí de coisa. Opa! Ficou pronto. E... Tacos de peixe. Nossa, cara! Eu já vi que a gente vai se divertir muito misturando comidas nessa máquina aqui. Ainda mais que a gente realmente tem um monte de comida pra misturar nessa máquina aqui, cara. Nossa, é tão divertido fazer isso. Enfim, é muito divertido mesmo. Eu vou matar os peixes pra ver se a gente consegue mais pena pra fazer mais Fire Dart. Que é uma coisa bem útil. E... Bom, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu vou continuar misturando coisas aqui nessa panela, nessa coisa que eu não sei o nome direito ainda. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vamos ver se a gente consegue 30 likes nesse episódio. O outro ficou com quase 50 likes e mais de mil visualizações. Eu fiquei realmente muito feliz. Então, seja lá quem divulgou. Por favor, faça isso de novo. E muito obrigado ao Nubão Games. Porque ele é o cara que tem mais me dado dicas de Dawnstarve. E tem me ajudado muito mesmo. E também valeu a todo mundo aí que já me deu dicas. Enfim, passe lá na Central Quiz e confere os preços. Compre e entrando pelo link da descrição pra me ajudar. Eu conto com o like de vocês nesse vídeo. Valeu pra quem assistiu. Falou. E... Fui!